E o primeiro final de semana do Festival de Petiscos do Farol em Campos superou as expectativas, hein? Dia de tempo agradável, muita diversão e grande público marcaram o evento. Delícias para todos os lados. São 40 opções de pratos entre salgados e doces. Além do cardápio, o preço único de R$ 25 também é super atrativo. Nesta mesa, o grupo estava apenas no início das degustações. Os pratos estão... todos gostam, a pessoa escolhe qual prato quer degustar. E muito bom, muito gostoso, bastante quantidade e o preço bem acessível. Muito bom. Esta é a 12ª edição que mais uma vez recebe um grande público. A estrutura, com 14 bares e restaurantes representados, fica instalada na orla da praia, com entrada franca. O risoto de camarão, espaguete com molho de camarão, tira-vira com molho e salada do lado. Tem a gente do Rio, Espírito Santo, São João da Barra, que se amanda tudo aqui. Francisca veio com a família curtir o domingo. Com a segurança oferecida, João Francisco, de um ano e três meses, não poderia ficar de fora. E tem provado de tudo um pouco. Camarão empanado, cação com molho camarão, batata frita, tilápia, filézinho de tilápia, fritinho também. Uma delícia. É o segundo ano meu aqui. E eu estou amando. O festival se tornou essencial para a economia de farol de São Tomé durante a baixa temporada. Toda a praia é beneficiada com o evento. A expectativa é de movimentar cerca de dois milhões de reais somente com a venda dos pratos. Hoje o Festival de Petisco é um agente turístico muito grande. E atrai não só as pessoas de Campos do Goitacasa, mas do estado do Rio e fora do estado. Que o pessoal vem aqui para degustar os pratos, né? E ouvir boa música, provar nossa gastronomia, que é o grande feeling do festival. A programação também conta com shows de talentos da terra. Para alguns estabelecimentos, o primeiro final de semana já superou a expectativa de lucro. Movimenta bastante a praia. Ainda tem o semana que vem, né? Semana que vem é o desfile cívico aqui na praia. Então o movimento é bem maior do que essa semana ainda. A presença de turistas tem sido expressiva. Angélica é de Nova Friburgo, na região serrana. Veio visitar o filho mais velho que estuda em Campos. E aproveitou para conhecer o festival. O espetisco, né? A música ao vivo, o ambiente. Está muito agradável. Marilene mora no Rio de Janeiro e viajou para o litoral campista com a cachorrinha Flor apenas para conferir a atração. Aproveitou o evento no sábado e repetiu a dose no domingo. Eu priorizo lugares que aceitam a dog, né? Porque eu preciso entrar com ela. Então isso aqui para mim foi ótimo, né? Estou podendo curtir e ainda está com a minha doguinha que não fica em casa sozinha. O evento está aprovado. Sim, aprovadíssimo. Ontem eu tomei umas cervejas aqui, tudo geladinha. O show foi maravilhoso. As comidas estão sendo muito boas e o preço muito bom também. Sucesso, sucesso garantido. É evento no farol, festival de petisco. Pode ter certeza, sucesso garantido. E se você curtiu, semana que vem tem mais, hein? Tem mais edição do festival de petisco.